E aí você começa a pensar que você é uma pessoa ansiosa. Você começa a falar e a pensar. Você começa a vibrar os elétrons, a energia, para todo quanto é lado que você é ansiosa e reclamar de tudo da vida. E aí o que vai acontecer? Você está dizendo para o universo. É a mesma coisa que a frequência do rádio. A gente explica quando a gente faz o desafio. Você começa a se conectar com o rádio negativo lá. Ele começa a enviar para você negatividade de novo. Então ele bate e volta, bate e volta, bate e volta. E aí o que acontece? A sua vida é um fracasso, a sua vida é uma porcaria. Tudo é difícil porque você fala isso repetidamente. Você pensa e você sente isso. Quanto mais você pensar isso, mais você vai se conectar com essas coisas. Por isso que aqui é diretamente. A gente quer mudar a vida de vocês. Se a gente não mudar a vida de uma pessoa em pleno meu aniversário, em pleno pré-aniversário da Amanda, não tem graça o nosso trabalho. Entende? Não adianta vocês entrarem para o programa e não mudarem a vida. A gente quer que vocês mudem a vida aqui com o Dieta Mente. Por isso que a gente está aqui ao vivo três vezes na semana. Então mude as suas frequências, os seus elétrons, e comece a pensar em coisa boa, comece a encontrar soluções, comece a se desafiar e mudar a sua vida e mudar a sua mente. Porque se você não fizer isso, é pouco provável que você vai emagrecer. A sua lei do triunfo... Cadê o triunfo? Não vai ter triunfo. Não vai ter lei de triunfo nenhum. Você não vai ter triunfo em nada. Dá muito menos emagrecimento. Música Música